Agora, guarde o seu amor só para mim. Logo estarei voltando, guarde o seu amor só para mim. Meu amor será só de você, mesmo estando tão longe daqui. Eu não te esqueço um segundo, nossa casa é o nosso mundo. E esse imenso amor não vai ter fim. Guarde o seu amor, guarde esse amor. Pra noites de verão e céu azul. Estenda a rede na paranda, logo estarei voltando. Guarde o seu amor só para mim. Quanto tempo sem poder sentir, as suas mãos, seu corpo, seu calor. Passo as noites da paranda, adormeço olhando a chuva. Sempre com saudade de você. Guarde o seu amor só para mim. Pra noites de verão e céu azul. Se lembre sempre que eu te amo, logo estarei voltando. Guarde o seu amor só para mim. Eu não te esqueço um segundo, nossa casa é o nosso mundo. Se lembre sempre que eu te esqueço um segundo, nossa casa é o nosso mundo. Se lembre sempre que eu te amo, logo estarei voltando. Se lembre sempre que eu te esqueço um segundo, nossa casa é o nosso mundo.